A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramile apresenta... A canoa virou! Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa! 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 Uma canoa! Duas canoas! Canoa em inglês é canu! Carabéns! Parabéns! Carabéns! Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Giramili, cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Giramili? Parabéns! Essa é a Giramili A Giramili é uma girafa Gi-ra-fa Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é girafa Você já conhece as novas playlists da Giramili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Giramili Mili-mili beijos pra você Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Motorista Motorista Olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Este é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E dedo obediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Iê-há A Dona Aranha A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-R-A-N-H-A Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É Spider Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Nomes Frutas Verduras Legumes E muito mais Educação e diversão É com a Giramili Mili Mili Beijos Mili Mili Beijos Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Com o seu requebrado Parece um boneco Tse engonçado Tse engonçado Tse engonçado Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá Vem de lá Delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Com o seu requebrado Parece um boneco Tse engonçado Como ele vem Com o seu requebrado Parece um boneco Tse engonçado Como ele vem com o sorrê quebrar Parece um boneco de engonça A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês é guitar Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili 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 beijos pra você Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanto amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá Vamos lá eu e você A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoço O seu imagine Verme Mili Boa Boa Bua Boa 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 Vamos juntos para a selva giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A giramilha mostra pra você, vamos lá eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, uma, uma Aulinha já vai começar Escolinha da Giramilha apresenta A casa da Giramilha Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramilha? Parabéns! Essa é a casa da Giramilha Ca-za Uma casa Duas casas Casa em inglês é house Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é! Roda, 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 caranguejo, peixe é! A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Mamãe e papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais! Mili, mili beijos pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo Bo-lo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Gira Mili no safari E no safari Tinha um tucu voava pra lá Tinha um tucu voava pra lá Tinha um tucu voava pra todo lado Gira Mili no safari Ia ia iaô Ia iaô E no safari tinha um leão Ia iaô Ia iaô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia iaô Tira-me no safari E no safari tinha umas letras O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha um elefante O Tron babarrinha pra cá O Tron babarrinha pra lá O Tron babarrinha pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha um hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira-me no safari E no safari tinha uma macaca Ia-ia-ia-oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia-ia-oh Gira-me no safari Ia-ia-oh E no safari tinha um caranguejo Ia-ia-oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia-ia-oh A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira-mele apresenta Gira-mele no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês É lion Mamãe e papai Assistindo o Gira-mele Oito Nove Indiozinhos Dez Num pequeno Bote Indiozinhos Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Um, dois, três indiozinhos! Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho! I-N-D-O-Z-I-N-O Um indiozinho Dois indiozinhos Índio em inglês é Indian O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchau Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-du-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês é sandwich Mamãe e papai, assistindo Gira Mili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Gira, 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 Mili Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É continent Olá, Mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça Ombro Gili, pé Gili, pé Cabeça Ombro Gili, pé Gili, pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Gili, pé Gili, pé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro Gili, pé Gili, pé Ombro Gili, pé Gili, pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Olhos, gili, pé Gili, pé Agora sem cabeça E nem ombro Gili, pé Gili, pé Gili, pé Gili, pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Gili, pé Gili, pé Agora sem cabeça Ombro E joelho Olhos, ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos Olhos, ouvidos Tchau 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 Aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Gira Millie? Parabéns! Essa é a cabeça da Gira Millie Onde está o ombro da Gira Millie? Parabéns! Esse é o ombro da Gira Millie Onde está o joelho da Gira Millie? Parabéns! Esse é o joelho da Gira Millie Onde está o pé da Gira Millie? Esse é o pé da giramile Os animais não têm pé, eles têm patas Cabeça, ombro, joelho e pés Em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes Mamãe e papai, assistindo o Giramile, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir, crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem cá Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramile Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar As flores nós vamos regar E assistir, crescer Com a Amizade Com a Amizade que eu sinto A aulinha já vai começar Estolinha da Giramile Apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramile? Parabéns! Esses são os amigos da Giramile O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso, comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar Até 50 quilômetros por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar Até 6 mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne Por refeição O Tuco é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras E outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês é Friend Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão 令 de tetes antes maisOW Eu vou, meu amão Eu vou, meu amão Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Au, 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 miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile seus bichinhos A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramile apresenta Au, 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 miau, miau, miau Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês É dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Gato Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late O cachorro late E o gato Mia Olá, milho amigo Venha conhecer a TV Giramile 24 horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida É com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A olhinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramile Apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É butterfly A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Millie apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata em inglês é Cockroach! Doce, doce... Doce, doce... Deuses, doce... Doce... Doce, doce! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili, milie beijos pra você! Doce... Tchau, tchau.